Samba Lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada Samba Lelê precisava, é de umas boas formadas Samba, samba, samba Lelê Samba, samba, samba Lelê Samba, samba, samba Lelê Muito bem-vindos! Quero abrir esse programa de sábado Aqui com o Silvestre, o único tocando Que não tem medo de ter as vidros E isso é praticamente um evento em si Um fato em si E Cleide, a girafa trans amazônica Muito bem-vindos, meus amores Muito, muito, muito bem-vindos Desde que o Elon Musk Musk, musquiteiro Entrou na vida do careca Dizem que No meio do nome dele tem um X Tem um X no meio do nome dele Dá um ódio nele quando ele ouve a plataforma No Twitter, inteiro tacando fogo em cima dele Quem falou que não ia adiantar na lógica Deu uma baixadinha na bola dele Até lá na Malásia falava Caleca, caleca É um Dicentura Ai, que bonitinho Passou, só dói no começo Muito bem, muito bem No Rio Grande do Sul Até as urnas foram parar embaixo d'água, ai que medo que medo com aquele aguaceiro sem fim aquele tsunami parado, ai meu Deus do céu, e a repórter preocupada, eu falei nossa, mas falam que elas são seguras até embaixo d'água imagina se não fosse, imagina imagina e a canja, a canja querendo levar o mérito do caramelo o cavalo encontrado no telhado o povo preocupado o carnista, como é que ele foi subir lá, tem gente se perguntando até hoje como é que você entrou a gente sabe que foi na aí que você entrou, o cavalo no telhado um jumento algemado ai que bonitinha que bonitinha vai ver, ela lembra do tempo das festas que ela fazia, faz uma uma live com o caramelo vai fazer uma imagina e o bicho e ainda outra me chama o caramelo de égua 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 é chamou de égua ainda aquilo tem o pino pino pra baixo se fosse pra cima o leite de rosas o leite de rosas não saia de cima nem se nem pra tomar o chimarrão não vou descer ai gente de deus abraço para todos os voluntários que lutam nessa hora e tá acontecendo uma baberna ali naquele sul gente roubando o jet ski de salvamento destruindo barcos de salvamento o que que tá acontecendo parece que é coisa orquestrada organizada o que que tá acontecendo isso não faz o menor sentido não faz o menor sentido quero mandar um abraço pro meu querido Paulo Zubaran que trabalha dia e noite está prescrevendo no caso antibióticos pra leptospirose muito obrigado ele tá usando azitromicina porque o outro medicamento não se encontra na praça infelizmente e muitas pessoas que perderam absolutamente tudo absolutamente tudo e ainda a turma os coleguinhas da folha vão fazer uma charge dizendo pode piorar ainda eu não entendi onde tá a graça eu não entendi onde tá a risada eu não entendi onde tá nada disso não consigo entender pra mim é difícil eu não sou lá muito inteligente nunca fui mas pra mim isso é absolutamente difícil mas voltando o pessoal querendo saber como é que o cavalo subiu como é que ele entrou na Claudinho Leite é você tem voto impresso ou boca de veludo é você que é um retrocesso contagem pública do voto tem sem roubalheira pra comprar a sua caneca e a sua camiseta com esses dizeres a Patrícia de Porto Alegre manda pra você muito bem muito bem muito bem hum e aqui em São Paulo com essa secura do tempo a previsão de ter uma chuvinha não lá essas coisas pra terça-feira enquanto isso haja nariz haja garganta haja pulmão e eu que moro no centro de São Paulo você imagina como é que é o negócio mas qualquer cidade inteira tá assim não é só no centro de São Paulo não tá certo e vamos escrever você já está escrevendo as cartinhas recebo mensagens de pessoas que já começaram a escrever as mensagens para os queridos querido deputado deputade deputada senador já disse já disse que você fica muito bem de verde e amarelo que bom ser patriota não é mesmo eu só nunca ouvi você falando em contagem pública espero que você esteja bem caso você não esteja a gente pode tentar sei lá fazer uma vaquinha alguma coisa se os 40 mil que vocês ganham por mês não são suficientes mas vocês ficam muito bem vestidos de verde e amarelo mas não tocam no nosso assunto principal que é a contagem pública está tudo bem com o auxílio moradia plano de saúde ilimitado está tudo bem com o carro com o motorista está tudo bem com enfim com todos os penduricalhos além dos 40 mil e quando vocês vão de fato além de só vestir a camisa verde e amarela começar a tratar de temas que dizem respeito a nós como a contagem pública é que você tem medo a gente sabe que você tem medo de o partido não te colocar na próxima eleição ou te tirar de cena se você começar a ser rebelde demais porque eles gostam de pessoas obedientes e todos os nossos verde e amarelos ali são obedientes não abrem a boca tá certo a melhor definição do show da madonna quem deu foi o leonardo olha o que ele falou acompanharam o que foi o show da madonna a gente não perde tempo com esse tipo de show aquilo não é show aquilo é uma suruba aquilo lá você faz ela em outro lugar não é em show não é em palco se tiver que fazer faz na casa de swing sei lá não é falando ela é uma uma suruba uma suruba esperança respeito respeito somos feitos de futuro madonas e pregatórios ninguém fala mais nada do pregatório do Ciro não é o momento não é o momento canta o hino fafa conta o voto binha se eu contar o voto nem eu entro muito bem muito bem e é no próximo sábado daqui uma semana 8 da noite no bar do Nelson da minha querida Lilian Gonçalves que estarem em cena com o show do dadá vá lá para a gente rir rir e se encontrar e você vai fazer até uma foto com os meus bichinhos queridos meu Tuiuiu cantava noite e dia cantava noite e dia sem parar tá aqui esse aqui é o Alfredon o Tuiuiu Mato Grossense e esse é Justino Búfalo Marajoara eu ganhei vocês lá mesmo onde estive nesses dois lugares maravilhosos Mato Grosso Ilha do Marajona no Pará muito bem a missão de vocês é muito nobre meus amores libertar os presos políticos do Brasil não só da farsa do dia 8 mas também outros como Daniel Silveira e muitas muitas pessoas que tiveram até mesmo que deixar o Brasil libertaram os presos políticos do Brasil muito bem muito bem muito bem e na Venezuela na Venezuela o regime não cai a dentadura da mulher do Maduro que bonitinho mas ele não cai de jeito nenhum e o governador da Flórida acaba de proibir de vez as carnes do Bill é aquelas feitas em laboratório que bonitinho que bonitinho e os pilantras da sustentabilidade defendendo na Flórida é outro para que não só falou isso só falou isso eu quero como sempre agradecer caso você tenha gostado que ele possa contribuir com esse canal o Pix é contatodeoposo arroba gmail.com contatodeoposo arroba gmail.com que aliás é o e-mail com o qual você pode falar comigo a gente pode marcar esse show que eu faço aqui em São Paulo no Bar do Nelson na sua casa na sua empresa na sua cidade no seu planeta eu quero como sempre agradecer muito 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 obrigado Zeni Silvestre muito obrigado Claudinho Leite vocês em vida confiaram a mim a este canal o talento de vocês com essas lindas magias que eu canto aqui todos os dias muito obrigado de coração Felipe Gimenez pela contagem pública muito obrigado querido Paulo Zubaran muito obrigado você que está aí pelas coisas lindas que vocês fazem e falam pra mim muito obrigado de coração até a próxima fui com tudo no Del Pozo ele é divertido é antenado é corajoso ai 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 que nojo muito obrigado de coração até a próxima fui gente tchau au revoir ai 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 que nojo tchau 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 tchau